Vai começando e vai tocando Quero mais E agora Vai virar tua cabeça vai perder o medo Tá com medo de amar Vai tocando É ele mesmo, DJ Jofani DJ Jofani Vai virar tua cabeça Para tudo, para tudo Máximo respeito DJ Jofani E já azar pegou no quaseite E o carinho que a gente tem Deixa na batida, deixa a cabeça no bacinho não Vambora começando Vambora, um, vambora, cinco, quatro, três, dois, um, vai tocando O polêmico DJ Jofani E aí, Ramblu? Amanhã partiu o CPU Vou lá contigo, meu brato Tô contigo E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te assinar Com um fantasma Vou ficar Vim vambora Coloca de fogo Vai começando Vai, vai começando Com um fantasma Vou ficar Vim vambora Coloca de fogo Wave news Ele lembrou Aquele casco velho, meu filho Casco velho é um casco velho, né? De gastar Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei que eu não fui perfeito Mas eu te amo E se desse mês Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Danilo Sima Eu se tem moral O que? Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vim ficar comigo, amor E também sempre o nome de Transperu Fechado com a venda Corabilha, hein? Peruzilho fechado A empresa Transperu A empresa Transperu Sempre no apoio do DJ Geovani Eu citei moral Muito obrigado No carinho Mais uma chance, meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Vai começando Vai, vai, vai Começando Você não vê Que eu sou o Big Bon E já já tem DJ Rombo Vai, 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 vai Manda Puro Desejo Manda Puro Desejo Mundo de Esléu e David A nova onda do Pará E o que? Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E tem o meu cabelo E o meu cabelo Me valorizou E no mim O depósito Big Bon Fechado com as vinte E a voz Eu sempre Bate o Ney Eu sinto Em moral Tá no CD Zão ao vivo Depósito E distribuidora De bebidas Big Bon Tá fechado Pra cima E aí Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Em nome também de Ventania Transposta A melhor do litoral Fechado com as vinte Bora, Vavá Bora, Jadson Empresa Ventania Transporte A melhor que tá tendo Meu filho fechado E aí, Vavá Vavá Ventania E o muro É nosso, é nosso Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhem, malhei E a volta com cima E hoje te mostrei Oi, volta Ligua, cê Tô brigando, voltei O pai do Diego Tá aqui Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Que eu ia... É pra começar Vai, vai, vai Ai, meia Meu Deus do céu Ai, esse DJ Giovanni É uma loucura Vim Só pra te dizer Só penso em você Bora, Irã Tá aqui o homem O homem do Prisma Tá aqui fechado com a vinte Irã Vai, vai Essa galera Que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrefoa O hélico Tef Meu coração é super pop Tef Essa galera enlouquece com o S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Tef Tu quer me matar, né, de gastada? Meu coração é super pop Tef Essa galera enlouquece com o S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar DJ Nem, Nem, Nem No pancadão Não, 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 não Vim Só pra te dizer Só penso em você Não há guia de fogo Eu sou Da equipe E aí Tef Essa galera Que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrefoa Tef Meu coração é super pop Tef Essa galera enlouquece com o S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Tef Meu coração é super pop Tef Essa galera enlouquece com o S Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar E aí Cerro do Barulho Esse é o Giovanni Porra E aí O DJ Referência Tá faltando Armamento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Anda, louca mistura Anda, louca mistura Louca mistura A pancada potente do Melody Já não vou mais Pedir o seu sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais o mesmo Eu sei vou dar um basta o sofrimento E a gente já não rola muito tempo Tem que mudar Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser Deixa pra lá Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo Anda, anda, louca mistura, anda, louca mistura, louca mistura A banca potente do melo E aí? Eu não vou mais Pedir o seu sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais o mesmo Eu sei, vou dar um passo ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Eu quero mudar Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Bora começar, vai tocando Deixa na batida, me desça na batida Ei, DJ Giovanni Não arrasa, hein, desgraçado Vai tocando Vem, só pra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Uma equipe TF Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa TF Meu coração é super pop TF Essa galera enlouquece com S Diga-se, era e se junho Vai não Aqui quase, tudo Obrigado, meu brother Tá aqui Meu coração é super pop TF Essa galera enlouquece Mulher da marquinha perfeita da Kikoazinha Não sei nem ao vivo, estou vivo E aí, Taina da Kikoazinha também Eu vi, só pra te dizer Só penso em você Meu águia te Bora ver, queridinho E aí, Marcelo, tá liguazinho também O nome de moça E aí, Marcelo, bate no teu peito e fala que é do DJ Giovanni Um detalhe Já usou tem DJ DJ Roblo Direto de Curiação Chama essa turma da pesadinha Chama essa turma da pesadinha Baby, come down, come down Tell this somebody you put in my heart For lockdown, for lockdown, for lockdown Tell you, sweet life, fanta-hum, fanta-hum Because I tell you, say I love you, love you Come young girl, oh young girl No, tell me, no, 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 no E hoje tem pressão Eu não abro mão Vou pro interior Vai ter condição Depois de uma semana Tem muita relação O chante reclamando Eu não aguento mais não E hoje tem pressão Eu não abro mão Vou pro interior Vai ter condição Depois de uma semana E muita relação Eu vou nessa piseira e tomo a drag Eu digo, come down, come down Eu disse, eu vou dizer, eu vou dizer, mas Oh, low down, oh, low down, oh, low down Bora, Irã! Que quase deu um parceiro, meu brother! Tá aqui! Agora é o Irã dos Prisma, tá aqui, meu brother! No, 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 oh, 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 oh Hoje tem pressão Irã, bate no peito e fala que tu dizia Irã Bate no posição DJ Giovanni Vai, 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 vai tocando meu DJ Chama essa turma da pesadinha Chama essa turma da pesadinha E eu fui armando e eu disse, eu vou dizer, eu vou dizer, mas Música Amigo Tico do Bloco 5 Mia Tá fechado com a gente Bora Tico Amigo Tico do Bloco Tico Mia Vai 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 E ela gosta de uma louca, daquele que te soca Ela gosta de uma louca, daquele que te soca Vou te pegar de jeito, vai ser só, não bota, bota Encosta numa louca, daquele que te soca Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer toda a catona da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, vou comer Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, tô com o sonho de comer toda a catona da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, vou comer Pau, 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 pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer toda a catona da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer toda a catona da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, vou comer Soledadinho Eu vou comer, vão comer Ei, 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 ei Juna até rumo Vamo comer, vamo comer Eu nome do Ehendazio parceiro com azit Eu volto comer, vamo comer Mas Deus te oberá, bora Ramblau! Isso! Isso! Deixa eu começar aqui! Deixa eu começar aqui! Já usado é de derrubo! Direto de Turia Sul! É ele mesmo, DJ Geopoldi! Ô brabo, ô brabo! Pra começar! Faz uma! Me bloqueia a vida, pra não sofrer dessa miséria Pra começar a sofrer um pouco que tá na hora de... E aí? Toca, Geopoldi, vai! Toca, meu filho! Eu volto curtindo, meu Deus, pra que eu for e ver? Doas taças de vim, uma mão boba ali, tocando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou, na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou E aí, queres dias daqui com as vinhas? Por favor! Hoje ele veio fugindo mais uma vez Amanhã não vai dizer pra tua mulher que eu te botei na perdição, digaçada Eu não posso dar pra eu ver Agora peso! Homem da família Trembala tá aqui, encerrando, tomo junto! Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Ei! 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 Pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloquear o seu ex Pra não sofrer mais Ali do meu lado é meu parceiro, meu parceiro com a gente O Danilo Simas O meu motor oficial tá aqui do lado com a gente Eu citei moral E aí Danilo Danilo Simas Homem é bom Homem é sensacional Alô lá, isso é aquele abraço do Ferinha E aí Mr. Black Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor E aí minha filha Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não pode dar pra eu ver É que a porra da minha O que minha filha Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não pode dar pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não pode dar pra eu ver Não pode dar pra eu ver O que é que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloquear o seu amor Vai tocando o som das melhores pra você Aqui no depósito Vivo Vivo E aí E aí E aí Olá Você me esperava, né Manda aquele áudio agora, B2 Príncipe Cheio de defeito Eu acredito que na hora De você mandar aquele áudio pra ela Paranormal Volta desgraçada Sem nenhum castelo Tu me chifrou Mas eu te amo, porra Eu posso te fazer sofrer Giovanni Eu posso te fazer chorar Giovanni Ando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você é princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só se o que, minha filha Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Vai tocando DJ GEOVANTE Se tu pegou o chifre Eu não tenho nada a ver E aí, olá Você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou E o que, minha filha Sem nenhum castelo Veja o detalhe aqui Abração do carinho Eu sou parceiro Eu posso te fazer Aliás, meus parceiros de infância Eu posso te fazer Eu posso te fazer Obrigado pelo carinho Antes, o Rússio Também, o Ramon O menor tá ali com a gente O louro também Tentando melhorar O Silas Com a gente Tô bem, olha o carinho Nosso parceiro, o neném Eu tô ali com a gente Obrigado, neném Pelo carinho E vocês também Galera do Tocantins De infância Valeu, meu brother Amigo de infância Estamos usando fechado Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Uma das músicas mais top do Alonzinho Essa aqui, ó Toma aqui Das duas coisas E vim morar Na minha vida Essa aqui, ó Vamos lá Descara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro a mim Tá ali com a gente Esse parceiro O Alisson, o Giganete Tá ali com a gente Tá no sedação ao vivo Alisson Tá aqui com a gente Ao lado do Twitch Pra ver, meu primo Bota a tua Que eu boto a minha Olha nós Às vezes tropeçamos E tu tá quase com a minha filha Tem dias Vem, queridinho Quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Vai tocando É posso, amigo? Em direção A lua É como eu sempre digo Isso é Lourenço E o Alonzinho Simplesmente Pega as tuas coisas E pega as tuas coisas Gente, detalhe Você que tá aqui Com as suas motos Aqui na frente Me retirar Então vou botar aqui Do lado do carro Aqui, ó Beleza? Deixa mais espaço aí Muito obrigadozinho E aí Também, gente Eu trabalho sempre Em nome de Barbearia do Baiano Barbearia mais top Da cidade do Serrano Tá fechado comigo Por a Baiano E Salão Belo Visual Barbearia do Baiano E Salão Belo Visual Sempre deixando você Com estilo top Muito obrigado Pela moral, Baiano Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo voo Em nome também De Açaí da Nádia O Açaí mais top Da cidade Açaí da Nádia É o melhor que tá Tinha 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 Não te falei de caralho Será que Não se apaixona Esqueceu O amor é bandido Eu não sei Agora bebê Que a mata difícil Porra Só saber Já já parte Grupo Quantas vezes eu falei DJ Silvan Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso Só saber Gente, o detalhe Daqui a pouco tem Bombada, fitilha Nosso Comigrado a saudade Tocando só daquelas Só daquelas Detalhe Piscina liberada Diga pra mim Aonde está Guarirão do Gocina Diga pra mim É do Prisma agora, né, meu brother Essa é de 5 years E o chão cê vem Em breve É Monei Fernandes Em todos os potentes A música do B2 Tá aqui, ó Tem cabaré também Pra rodar em tudo Chama que tá no grave Por a Mr. Black Eu tô com saudade De você, amor Tô querendo Vou te ver É só ligar Que eu vou correndo Aí Pra gente fazer Um love, love, safado Daqueles que tremem As paredes do quarto Vamos reviver Nosso passado Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita E também Eu trabalho sempre em nome Aquela marquinha de fita De Cacau Sals A minha amiga Cailane E aí, Cailane Olha aí Minha moral Minha amiga Tô com o zú Que você Cacau Sals É o melhor que tá Pera na cidade de Fernando Viver é só ligar Cacau Sals Pra gente fazer Um love, love, safado Daqueles que tremem As paredes do quarto Vamos reviver Nosso passado Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão Com marquinha de fita Ai, 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 ai Em nome também De Rafael do Sandeiro Ai, ai, ai O nosso futuro Virem a lã de barco E fechado com a vida Bora, Rafinha Rafael do Sandeiro É o nome de você Rafael do Sandeiro Nosso futuro vereador Tá aqui fechado com a vida DJ GEOVANE O DJ dos Rocks Doidos Vai tocar Calma aí Calma aí Calma aí Vai Depósito e distribuidora De bebidas As big boi E a galera gigalente Tá ali também Vai Esse é o Giovanni Porra De bebida A Matcha Tis 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 É Tis A Tis 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 Es Tis É Tis Tis B Tis 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 Vai, toca a dor Em nome também das lindas, amiga DJ Silvani Em nome da minha amiga particular, parceira, parceira, senadora Sabrina Vaz, eu só tenho moral, bora Sabrina, bora Sabrina Patrocinadora Sabrina Vaz Aquela, aquela lá de Cachoeirinho Eu já peguei, eu só tenho moral, bora Sabrina Eu já peguei, eu só tenho moral, bora eu só tenho moral Bora eu já peguei, eu vou te perguntar Vai, vai! Fala tudo para tudo, ó! Máximo respeito nesse nome aí, mano! É! Titi Giovanni, porra! É! Titi Giovanni, porra! 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 Titi Giovanni! Titi Giovanni, porra! 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 E aí Começando Em nome também de ML Boutique A loja que veste o DJ Fechada comigo, nossa amiga Mayara Eu tô ligado pelo carinho, Mayara M.I.L. Boutique A loja fechada comigo, tamo zoom M.I.L. Boutique M.I.L. Boutique M.I.L. Boutique Começar Tudo começou numa simples brincadeira E hoje se tornou profissionalismo e experiência E aí O DJ que com seu talento conquistou a multidão A referência Impressão Fala pra mim Tô falando do mais top DJ Giovanni Porra Meu amor Fala pra mim Tá na hora de dar show Garçado 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 E aí E aí E aí Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Vai começar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem Vem Olha essa negócio Ele é um abraço Ciganete Tá aqui Já com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não Eu vou te achar Vou te falar Vem Pedro Vem Pedro Tá ali com a gente Com a vez Eu estou aí Estou nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou... Padrilo 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 Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí E o quê Eu tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer... Já já tem Rambam! Vai começando. Vai tocando. As melhores aqui no Serrano Maranhão. De nada. Em nosso caminho. Apenas dois corações. E um desejo. Segundo por segundo. Sem você viram horas. Não liga pra quem espera. O nosso fracasso. Na plantéia. Vamos nos aplaudir. Mas sem ti. Não dá pra viver. Além do que falar. Eu amo você. E aqui. Não vou esquecer. As noites de amor. E eu vivi com você. Então fica aqui. E chama no batido. Não existe nada. Em nosso caminho. Apenas dois corações. Começando o batido. O depósito. É que bom. Os sabonhas marcantes. Vai tocando de jogo. É de rombolo. Ali com a Zinha. O Alisson. Ali com a Zinha. Muito obrigado por um carinho de você. O Alisson. O Jornal está por ali. O homem da Giganete. Está aqui hoje. Ali com a Zinha. Valeu. Todo mundo. Está gravando o set ao vivo. Amanhã. Eu vou mandar no zap. Vamos lá. E Alisson. Hoje o Pedro está sumindo. Está fugindo de casa. Se ele chegar aí. A mulher dele chegar. A mulher dele. Vocês três vão apanhar. As noites de amor. E com você. Vai sentir. Deixa na batida. Já, já, já. Tem ruo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. A CIDADE NO BRASIL 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 SEMPRE LÓ CANTAM Sei que quando eu imploro Você vai chorar Eita Jack O que vou para sempre Pra não mais voltar Ei Giovane Vai para cima meu DJ O calor do teu corpo Noite de Desejo Que a gente passou Que a gente se amou E aí, Mr. Black, cadê o Carequinha Mix? Tá aqui, novo DJ, revelação da cidade Tá aqui, Carequinha Mix Um detalhe, gente 1 a 0 pro Flamengo, em cima do Fluminense Bianca Rocha Cadê Ilana de Gaçara? Já vou levar, né? Giovani Chegou, meus seguidores O Sinô e a Nádia tá aqui Seguidores Sinô e Nádia Bora, Sinô, bora, Nádia Não chore mais, meu bem E o time do Sinô tá ganhando de 1 a 0, olha Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chores mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre E o que, minha filha, ganha parada O medo de amar eternamente DJ Giovani Quero viver na vida inteira ao seu lado Meu seguidor Sinô Ser amantes, amigos, eternos, namorados Olha aí, Sinô Olha aí, Sinô, tá gravando o CD ao vivo E você tá no CD, meu brother Meu seguidor Sinô Sinô, o seguidor moral Eu posso entender Olha aí, Júnior Os apaixonados Aterrombulou Aí, ó Parei o meu carro depressa No farol fechado O queridinho A morena do carro vermelho Parou do meu lar E, bebê, então ele falou pra mim Eu vou não me bota na perdição Pelo amor de Deus Quem manda é minha É minha mulher, porra Eu falei, queridinho Bora, bebê, que a mata é difícil E fazer o pico Depois, caralho O carro vermelho O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus, o que eu vou fazer? Se alguém vê O carro vermelho Vai ver na cidade Com a morena linda de verdade Por favor, vem a mim dizer Vamos lá Parei o meu carro depressa No farol fechado Ali com azeite do velho no carinho Esse parceiro ali Alissa está ali também Do ladinho com azeite Também a Larissa Ei, popozão Popozão! Olhou com aquele olhar Um dia, um dia Porque a gente Porque ela Adga sabe Contente Apaixone Giovanni Em nome Do açaí mais top da cidade Açaí da Nádia Fechado com azeite Tá gravando sete ao vivo Amanhã eu vou postar No meu WhatsApp Tamo zoom Açaí da Nádia Melhor que tá tendo Com a morena linda de verdade Por favor, vem a mim dizer Lame a frente O carro não quebrou Bem na hora O sinal abriu e ela ficou Aí o B2 lembrou Daquela de Berizal Que ele engravidou E veio embora pra Serrano Eita desgraçada Não quero discutir com ninguém Só vim informar DJ Silvan Eu voltei com ela Alô, amigos Não quero discutir com ninguém Só vim informar Que eu voltei com ela A vida é minha E o corpo é meu E o coração que sofre Também é meu Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas no fundo ninguém via Que aos poucos eu morria Eu até bem que podia Ficar sem ela Um ou dois dias Mas como vou fazer Vou me enganar Meu coração Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Depósito e distribuidora de bebidas Big Ball Eu amo Eu amo essa mulher Alô, família Não quero discutir Vem, Mr. Black Que hoje é um guazinho Vim A Cris também A Bianca Roça tá aqui Que eu voltei Bianca 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 Fitness Alô, amigos Não quero discutir Com ninguém Só vim informar Que eu voltei com ela Eu sei O que ela fez Não tem perdão Ela machucou O meu coração Eu sei Foram vocês Que me ajudaram Nos momentos difíceis Em nome também de Transperu Eu não posso E Belém do Pará E mais E com a sua Tudo em a sua Fechado com a gente Bora, bide Bora, peruzinho Fechado com a gente Eu sinto em moral Tá no set ao vivo Meu brother Empresa Transperu Sempre no apoio Do DJ Geovane Vamos juntos Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Já já Eu amo essa mulher 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 Eu amo essa mulher